Então pessoal, eu sou o Mestre Gurgel, sexto grau da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, fundador da Bandeira Arena aqui no Paraná e esse é um atleta da nossa academia, Anderson Scandellari, que vai me auxiliar a mostrar para vocês três defesas consideradas nível 1, 2 e 3 de gravata lateral. Bom pessoal, essa primeira demonstração de defesa de gravata é considerada por mim nível de dificuldade número 1. Ela é uma gravata que é fechada e nós vamos sair dessa posição projetando o nosso adversário ao solo, da seguinte forma, ele me pegou na gravata e fechou a pegada. Eu imediatamente no meu primeiro reflexo eu tenho que cair em base, manter meu quadril firme, encaixado na coluna, aliviar a pressão do meu oponente, não deixar que ele leve o meu tronco para baixo e garanto a minha posição de defesa inicial aqui. Depois, faço uma pressão na região do queixo dele, na medida em que eu abaixo a minha base, venho com a minha mão em concha atrás da primeira perna dele e com o auxílio da minha barriga impulsionada pelo meu quadril, eu levanto e cravo ele no chão, na minha frente. Nesse momento, eu continuo com a pressão, passo a perna por cima da cabeça e vou para a chave de braço. Então pessoal, essa defesa de gravata com o nível de dificuldade de nível 1 pode ser mostrada uma avaliação quando você tiver mais de um oponente, ou seja, você tem que ter pressa para eliminar com o seu primeiro oponente para partir para a segunda defesa e assim por diante. Então o que você vai fazer? Você é pego de surpresa na gravata, você cai em base, firma o quadril, alivia a pegada, faz a pressão na altura do nariz e do queixo, entra com a mão em concha da mesma forma atrás da perna do seu adversário, impulsiona com o quadril e joga seu oponente com a costela em cima do seu joelho. Nisso ele vai sentir uma dor incrível, vai ficar nocauteado aqui no chão e você cai em base e vai para a sua segunda defesa se tiver mais um oponente. Vamos agora para a defesa de gravata com o soco, considerada com um grau de dificuldade de nível 2. Então eu estou desprevenido, meu oponente me cerca lateralmente, faz a pegada da gravata e ao mesmo tempo já vem desferindo um soco. Primeira coisa, base, pescoço e quadril encaixado, ombro para trás para não deixar que ele leve você para baixo, porque o grau de dificuldade cada vez mais embaixo é mais difícil. Nesse momento, na fração de segundo, quando você sentiu a pegada no seu pescoço e já veio com o soco direto, você vai, em vez de vir defendendo a mão, porque como a superfície da mão é pequena, você pode errar o alvo. Você vai então na raiz do problema, ou seja, no começo do braço dele, no bíceps, com outro braço de trás, você abraça e domina aquele braço que ia te desferir o soco. Nesse momento, você deixa o braço de trás dominando na região do bíceps aqui e rapidamente você pega a munheca do seu oponente que está lhe fechando a gravata, dá uma passada para trás, para aumentar a área de fuga da minha cabeça e eu me posiciono atrás do meu oponente, dando-lhe uma chave de braço e mobilizando o meu adversário. Caso o meu adversário tenha uma altura bem superior à minha, que você não consiga o grau de quebradura, você pode fazer com que ele desça a altura dele, quebrando a base dele nesse sentido, chutando atrás do joelho dele, ele quebra, se ajoelha e você o mantém aqui. Pessoal, essa defesa de gravata considerada com o grau de dificuldade nível 3 é quando você se distrai e no primeiro momento de reflexo você não consegue entrar em base para fazer as defesas mais fáceis em cima, o seu oponente vai conseguir te levar o seu tronco na direção do chão para depois tentar te dar um monte de bomba ou então te tentar um enforcamento ali ou te levar mesmo para o chão para tentar uma montada, enfim, desferir uma série de socos em você. Nesse momento que você se distraiu, você foi levado ao nível inferior, você trava aqui, mantém a base, abraça a cintura do seu oponente, ele aqui na pressão não consegue te finalizar, a sua mão direita vai em concha atrás do joelho na perna de fora do seu adversário e agora você dá uma passada com o pé entre as pernas dele e puxa ele para cima de você, fazendo um sacrifício da sua posição, mas você vai fazer a montada da seguinte forma, entrei. Nesse momento que eu consegui derrubar meu oponente e cair por cima, faço a montada lateral e com a minha mão direita, nesse caso dessa posição, eu subo meu joelho para me dar uma melhor base e pressiono na região do nariz dele até que ele libere a pegada em volta do meu pescoço. Nesse momento ele estica o braço e eu passo a minha perna por cima da cabeça dele, deslizando até o polegar e fazendo a chave de braço conhecida por armlock. Valeu galera, assim que se faz então a defesa pessoal em três níveis de gravata lateral. Você gostou? Clica aqui em gostou, faz o teu comentário e se quiser ver mais vídeos, clica aqui do lado. E aí E aí E aí E aí E aí